Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Fazia tempo que eu não gravava vídeo de comprinhas, hein? É um ano muito econômico ultimamente. Mas eu não entendo, gente, porque a gente economiza, 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 mas parece que nunca sobra dinheiro do mesmo jeito, né? Mas tem o motivo desse vídeo de comprinhas, gente. O que acontece é que eu estive no Brasil aí nos últimos 10 dias, né? Pra Beauty Fair e tal, e tiveram um bando de eventos. Eu dei vários workshops lá e um deles foi lá na Belly Angel. E lá na Belly Angel, a Mauro Bijuteria me ofereceu um crédito de R$200 pra eu comprar no site da loja Mauro Bijuteria, gente. Então, eles me deram esse crédito de R$200, tá? Então, eu resolvi gastar esse crédito lá no site da loja Mauro Bijuterias, que eu deixo anotado aqui, deixo o link também aqui na descrição. Lembrando que eu também tenho cupom de desconto lá, gente. Meio que é o que não falta lá. Entra no site e vai conferir pra vocês verem. Primeira coisa que eu comprei lá no site da loja Mauro Bijuterias, que eu já vou abrindo aqui pra vocês, inclusive já vou falando o preço, foi R$11,50, tá? Foi essa paletinha aqui, ó, da Ruby Rose, que até hoje eu não entendi por que que eles nunca mandaram pra gente essa paletinha aqui com esses coraçõezinhos em cima. Então, aqui tem contorno, tem iluminador, tem iluminador de novo, iluminador e blush iluminador. E esse aqui, por sinal, é lindão, ó. Ó! Eu não entendo por que que a Ruby Rose nunca mandou essa paletinha pra gente, mas já que ela não mandou, eu fui lá e comprei. Essa daqui é a Contour Blush Highlighter, o nome dela, mas o lote é HB7520, tá? Então, essa daqui vocês também encontram lá no site da loja Mauro Bijuterias. O brilho é tão maravilhoso quanto as outras paletas que a Ruby Rose tem, gente. Gente, ainda de maquiagem, eu peguei essa máscara aqui da Belly Angel, que é novidade, que é a máscara dele Super Volume. Essa aqui tá sem o preço, gente, mas deve ser coisa de R$6,00, R$7,00. É a máscara Super Volume e efeito boneco. Eu achei a embalagem uma graça, olha só. Eu achei que o aplicador fosse ser enorme, não que ele seja pequenininho, mas pra eu que sou uma desastrada, gente, acho que dá pra aplicar tranquilamente, hein? Bora testar essa máscara aqui, eu tô curiosa. Curiosa, novidade da Belly Angel. Fora isso, gente, eu também comprei, ó, isso aqui é novidade da Belly Angel. Olha só que coisa linda, acho que esse aqui eles me deram de brinde, hein, gente? Não foi nem dos créditos dos R$200,00, mas é super novidade, já tá lá no site que é o sérum de pitaia deles. Nossa, muito incrível. Na verdade, esse sérum aqui eu já tive a oportunidade de usar bem no dia do workshop que eu dei lá na Belly Angel. Eu tinha acabado de lançar, eles foram lá, levaram pra mim e eu já aproveitei o quê? Já usei, né? O cheirinho dele, nossa, é maravilhoso, gente. É muito gostosinho, muito gostosinho. E ele realmente deixou a pele da minha modelo bem hidratada. Agora vamos ver a minha, como que vai deixar. Mas eu fiquei, assim, tipo, muito apaixonada momentaneamente por ele. E eu comprei também esse trocinho, que isso aqui é pra Belly, ela não viu ainda, se ela escutar o nome dela, ela veio aqui correndo, gente. Então eu comprei pra ela, que eu já tô abrindo já. Tá escrito batom, eu paguei R$7,40 nele, mas só porque ele tem esse formato aqui, ó, de bichinho. Olha que coisa mais lindinha. Essa aqui vem marcando aqui embaixo que é a cor 01, tá? Porque tinha vários modelos, mas eu acho que isso aqui é um balma, hein, gente? É nada, é um batonzinho mesmo, ó. Você abre aqui a tampinha, tem um batonzinho aqui. Que fofinho! Tô com dó. Não sei se eu vou dar pra Belly, não, gente. Achei uma gracinha, tipo um pinguinzinho rosa, ó. Ai, muito fofucho. Então, ainda tem mais um último item de maquiagem que eu comprei aqui, gente. Olha lá. Eu comprei esse aqui, esse aqui é da Tango. Tem no site também, lá da loja Mauro Bijuteria, gente. Mas, ai, cadê o preço antes de eu rasgar? R$6,30 o preço dele, tá? Tudo bem, gente, que nós já temos aí muitos lip tints na vida, mas é porque eu não tinha nenhum lip tint em formato de vinho. Abre, fio. Olha que gracinha! É uma mini garrafa de vinho. Tem tudo a ver, né? Lip tint e uma garrafinha de vinho. Eu achei esse aqui o máximo. Olha só, é da Tango, é da marca Tango. E o aplicador dele é em formatinho de coração. Ele parece mais um batonzinho, né? Aplicando aqui. Vamos ver se depois... Não, mas ele é meio transparentezinho, assim. Vamos ver se depois que ele sai, a cor fica. Mas, nossa, eu achei o máximo. Vivid Color, é a cor 06. Esse aqui, ai, muito lindinho, gente. Muito lindinho mesmo. Tô apaixonada. Então, de maquiagem, gente, foi isso que eu comprei. Mas, eu comprei também, ó, aqui, ó. Uma única biju. Essa daqui eu peguei R$3,20, que foi esse brinco aqui, que eu achei muito lindinho. Tipo, vai com tudo, sabe? Vou botar aqui minha mão atrás pra vocês verem. Achei, tipo, ele muito vai com tudo. Tem uma infinidade de bijuterias no site, gente, pra vocês olharem. Nossa, entra lá, porque não acaba mais de bijuteria. E eu teria pego mais, se eu não tivesse pego umas coisas mais carinhas, sabe? Que eu vou já mostrar pra vocês. Eu acabei optando por algumas outras coisas mais caras. Esse que eu vou pegar aqui não foi tão caro, foi R$5,40. Que é aqueles negócios de tirar bolinha da roupa. Nossa, eu sofro com isso, gente, aqui em casa. Olha, ainda dá pra sair esse trem aqui. Sei lá como é que funciona, mas sabe esse trocinho de tirar bolinha de roupa? Nossa, eu sofro muito com isso aqui em casa, tava precisando muito de um. E quando eu vi isso aqui lá, eu falei, ah, é agora que eu vou ter o meu. Então, eu peguei esse trequinho aqui, paguei R$5,40 nele. Gente, com R$200,00 é pra vocês fazerem muita coisa. Mas calma, porque como eu falei, eu comprei coisa cara lá. Eu comprei esse negocinho aqui, ó, que eles chamam de ringue. Que é um negocinho pra prender celular. Eu sou viciada nisso, gente. Agora que eu viciei, eu nunca mais largo, né? Eu já tenho um no meu celular aqui, que é um de boquinha. Eu tenho um de abelhinha que tá guardado, que eu vou usar. E eu comprei mais no AliExpress, sabe? E aí, lá na Mauro, eu comprei esse aqui também. Mas eu gostei de comprar esse tipo, porque esse aqui vem com esse trocinho aqui, ó. Esse negocinho aqui, que a gente pensa que não serve pra nada. Eu pego esse aqui... Teoricamente, é pro carro, tá? Isso, gente. Mas eu não uso no carro. Eu grudo no espelho. Inclusive, eu tenho um grudado... Talvez vocês vejam um pontinho ali atrás, no meu espelho da penteadeira. Que vocês grudam isso aqui no espelho. E aí, dá pra pendurar a ringue aqui, ó, pelo celular. Ele fica firme no espelho, ou no carro, onde vocês quiserem pendurar. Ele fica firme, aí o celular fica assim, ó. Então, eu pendurei o meu lá no espelho. Porque quando eu quiser gravar stories, assim, alguma coisa com o celular, eu tenho aonde pendurar o celular. Então, eu tenho um desse lá e eu comprei esse aqui mesmo. E X, amei. Aí, eu comprei também, gente, coisiquinhas de cabelos. Nossa, isso aqui eu paguei R$1,50 nessas buchinhas de cabelo. Porque as daqui, eu não sei a de vocês, gente. Mas, na minha opinião, essas buchinhas aqui, elas têm um planeta próprio. Que elas somem, desaparecem. E elas são abduzidas pra esse planeta e nunca mais reaparecem. Então, isso aqui vai igual água aqui em casa. Da última vez que eu fui pro Brasil, eu comprei um saco cheio. Mas, como ainda tá durando as que tem aí, eu fui e comprei só mais um pouquinho. Paguei R$1,50 nessa daqui, que vem R$6. E essa daqui é a melhor, que prende meu cabelo, sabe? Parece que é feita de um tecidinho de meia fina, sabe? De meia calça. Então, eu gosto muito. Facilita pra prender o meu cabelo da Belinha. Então, eu comprei também. E, ai, gente. Isso aqui é maravilhoso. Adoro pra gravar vídeo pra tudo. Eu vou colocar isso aqui na minha cabeça e vou ficar com ele. Mas, antes, deixa eu ver o preço pra poder contar pra vocês. R$7,20 eu paguei nesse aqui, tá? Lá no site tem. Lembrando, gente, que eu tenho cupom de desconto nesse site, tá? Que é Sandra. Simplesmente Sandra. Vocês colocam Sandra lá no final, na parte do cupom, que o descontinho já entra automaticamente. Então, eu comprei essa daqui. Eu comprei essa daqui, ó, que é mais coloridinha. Mesmo preço. R$7,20, é isso? Mesmo preço, gente. R$7,20. Então, eu comprei esses dois coisiquinhos de cabelo, que é ótimo pra gente prender o cabelo pra fazer maquiagem. R$7,20 cada um. E eu comprei duas tiaras. Eu tô a louca das tiaras, gente. Eu não fico mais sem tiara. Deixa eu ver o preço das tiaras. Paguei R$4,00 nessa daqui, que ele é um rosezinho, assim, um pouquinho mais chá. Que linda. Gostei muito dessa. E peguei essa daqui, que é essa sim. Eu vou bem ficar com ela na minha cabeça, mesmo com o trocinho aqui, gente. Mas eu vou ficar, que essa já é um marronzinho mais lindo pro caramelo, ó. Deixa ela aqui, com o trocinho. Depois eu tiro. E vou terminar o vídeo com ela, tá? Então, de acessórios, foi isso aqui que eu comprei. Então, tudo isso que eu mostrei pra vocês até agora, deu cerca de R$60,00 a R$70,00. Todos esses produtinhos que eu mostrei pra vocês. Só que aí eu fui e comprei coisas mais caras, gente. Eu queria aproveitar o crédito, sabe? Daí eu achei isso aqui lá e achei o máximo isso, gente. Eu já tirei, venho na mala. A caixinha já tá toda amassadinha, porque eu tive que amassar pra colocar na mala e tal. E o fiozinho também não tá aqui, tá lá embaixo. Mas vem um fiozinho desses normais, esse USB carregador que você coloca aqui pra carregar. Espero que o meu esteja carregado pra poder mostrar pra vocês. Tem o botãozinho de desliga e desliga. Isso aqui é tipo um copo, sabe? Aqui tem tipo uma peneirinha, que eu vou já falar pra vocês pra que serve. Se você rosquear aqui, isso aqui também vira um copo, tá? Só que aqui dentro, olha o que ele tem. Tipo um processadorzinho, gente. Olha que bacana. Aqui vem escrito que ele é de tamanho pequeno, que ele é portátil e multi-usa, que você pode usar pra fazer como copo ou pra misturar sucos, tá? Então você pode fazer também mistura de frutas e vegetais, que ele é saudável, amigo do ambiente pra você usar. E aí tem aqui todos os cuidados e que ele coisa rapidamente. Então, quando ele tá carregado, se você aperta aqui duas vezes, ó, o bichinho gira. Então você pode fazer aqui leite com nescau, ó, com dois cliques você liga e com um clique você desliga, tá? E aí eu comprei, gente. Comprei. Você pode bater sua frutinha, você pode bater sua frutinha, seu morango, o que você quiser aqui dentro. E aí na hora de tirar, ele automaticamente já peneira. Você pode virar. Ou tomar, sim, que o resíduo já fica lá dentro. Você pode tomar direto ou você pode colocar em algum lugar que já fica aqui. Então eu achei isso aqui o máximo. Só que esse aqui já foi um pouco mais caro, gente. Esse aqui eu paguei R$52, tá? Então eu queria aproveitar que vendia lá no site. Falei, ao invés de comprar make, eu vou comprar um copo de liquidificador. Um liquidificador portátil pequenininho pra levar onde eu quiser. E ele já vem com o carregadorzinho aqui, tá, gente? Só que eu deixei o meu lá embaixo. Mas é aquele mesmo carregadorzinho, tipo de celular, sabe? Que você liga na tomada, deixa um tempo lá carregando e ok. Adorei. Meu liquidificador portátil. Amei, gente. E ainda por cima é rosa. Tinha rosa, azul, roxo e verde. Mas eu escolhi o rosa porque eu queria rosa. E aí o último produtinho que eu comprei lá, gente, que foi o mais caro, que eu vi, me apaixonei, falei, mano, vou gravar um vídeo mostrando só isso porque ele foi o mais caro de todos. Eu paguei R$80 nele. Mas, gente, isso aqui é uma graça, é uma maleta. Só que não é uma maleta de maquiagem, uma maleta, olha, super chique. Dá uma olhada. É uma maleta de guardar joias. Olha que máximo que ela é, gente. Ela tem como se fosse essa capinha aqui na frente e esse bando de buraquinho aqui que é pra você pendurar a correntinha. Aí as correntinhas ficam aqui caidinhas sem se misturar e sem fazer o nó que eu tenho mania de fazer nas minhas, sabe? Aí você coloca aqui e você ainda fecha pra ela não ficar se misturando com as outras coisas. Aí aqui tem as divisórias, os lugares de você colocar anel, brinco, o que você quiser. Só que assim, aí tem a fitinha aqui que você pode tirar essa bandejinha. Quando você tira essa bandejinha tem uma outra divisória aqui embaixo. Olha só. Essa aqui de cima é assim, né? Você colocar anel tudo. Aí tem essa daqui de baixo que é assim pra você colocar mais coisas. E ainda tem mais uma, gente. Você tira essa daqui e olha só. Ainda tem mais uma lá embaixo. Então, é uma maletinha tão compacta que você pensa que não carrega nada aqui dentro, mas cabe muita, muita, muita coisa. E como as minhas bijoux, assim, minhas joias, que estão todas jogadas, eu falei, mano, demorou. É uma dessa que eu vou pegar agora porque eu tô precisando, gente. Então, só isso aqui foi R$80. Então, com o resto que sobrou, os outros R$120, eu comprei todas essas coisinhas que vocês viram aqui. Eu acho que não vale a pena se você mora em outra cidade, por exemplo, entrar lá e comprar um brinco porque o frete vai sair caro, entendeu? Mas se vocês comprarem bastante coisinhas igual eu mostrei aqui pra vocês, eu acho que no final acaba valendo muito a pena. Então, eu amei minhas comprinhas, fiquei feliz demais com elas. Usem meu cupom de desconto se vocês comprarem lá, gente, que é Sandra, tudo maiúsculo. Sempre deixo o link aqui na descrição, mas vou deixar de novo aqui, tanto da loja quanto da Maura. Deixe aqui o seu joinha pra mim que vocês me ajudam bastante na divulgação do vídeo. E me contem aqui se vocês já fizeram alguma comprinha de 25 de março online, porque eu acho o máximo. Todo mundo tem acesso ao 25 de março, que eu vou querer muito saber, gente. Me sigam lá nas redes sociais, porque por lá eu já mostro tudo, assim, tipo ao vivo ao cores, automaticamente, sabe? Fico interagindo com vocês lá todos os dias, gente. Meu Instagram não é Mais Dicas by Sandra Pinato, é só arroba Sandra Pinato. Vou deixar o link aqui embaixo. E também tem o arroba Sandra Pinato resenha aqui onde eu posto várias inspirações pra vocês. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau.